Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar como curar plicômanal sem cirurgia. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você que está chegando agora aqui no nosso canal chamado Planeta Intestino a se inscrever. Embaixo do vídeo tem escrito local inscrever-se. É totalmente gratuito, não vendemos absolutamente nada, não induzimos você a fazer curso nenhum. O objetivo aqui é informativo, eu só peço sim que você clique onde diz compartilhar e compartilhe em grupo de WhatsApp, de Facebook. Vamos difundir orientações sérias com comprovação científica e especializada para nossos contatos, para nossos amigos, nós podemos salvar vidas e orientar pessoas de forma correta ao que fazer com a sua saúde. Se você puder também, faz agora para não esquecer, dê um like, curta este vídeo aqui. Isso aqui é importante para a nossa pontuação aqui no YouTube. Então vamos lá. Eu tenho um vídeo já falado sobre plicômanal, ou melhor, dois vídeos. E eu não vou aqui entrar nos conceitos de plicômanal, o que é, o que tem que fazer, quais situações tem que operar, porque já tem um vídeo de plicômanal que já passou de 4 milhões de visualizações, né, que ali eu explico como é que ele veio, como é que ele cresceu. Tem outro que eu digo assim, quando operar plicômanal, eu não quero falar sobre isso. Se assista aqui, se inscreva no canal aqui, é gratuito, você vai ter acesso a todos os vídeos. Eu quero falar assim, o que fazer para curar plicômanal sem cirurgia? Se é que pode. Plicômanal, apenas para dar um resumo inicial, porque a justificativa você vai ver nos outros vídeos, é uma pelezinha na região do ânus. Parece uns pacientes dizem, doutor, eu estou com uma tetinha na partezinha de fora do ânus, uma dobrinha, né? É muito mais comum mulheres procurar o consultório do que homens, porque mulheres são muito mais detalhistas, mais preocupadas do que homens, né? Não que homem não tenha plicômanal. Obviamente nós sabemos que a estatística é mais comum, mulheres, é proporção dois para um, mais comum mulher ter plicômanal do que homem, né? É uma pelezinha, uns dizem, parece que estou com uma pelezinha morta na parte de fora do ânus, ok? A gente vai lá examinar e tem plicômanal de diversos tamanhos. Tem um plicô pequenininho, que é uma dobrinha, outro é médio, outro é um pouco maior, né? Tem como curar isso aí sem cirurgia? Já vou lhe responder de início a essa dúvida. Infelizmente não. Plicômanal só desaparece com ressecção, com cirurgia feita por um coloproctologista, ok? Lembrando que plicômanal pode surgir até em crianças quando nascem. Tem crianças que nascem com uma dobrinha de pele que é um plicôminha não, ok? Tem nascença de plicômanal, né? Tem pós-gestação, tem pós-cirurgia, pessoas que tiveram algum problema de inflamação no ânus, tipo uma doença hemorroidária, e depois desincha e fica uma dobrinha de pele. Mas o que eu quero dizer para vocês, mesmo eu dizendo que plicômanal não se cura se não for com cirurgia, eu quero afirmar que a imensa maioria dos plicômanais não devem ser operados. Porque muitas vezes você vai tirar o plicômanal e a cicatriz que vai ficar é maior do que o próprio plicômano. Então eu recomendo para os meus pacientes, chegam aqui, eu estou aqui, eu tenho que fazer, meu plicômano está... tenho que operar, estou com desconforto. Eu digo só um pouquinho. Tem duas coisas distintas. Se você for num coloproctologista e tem certeza que é plicômanal e não te incomoda, não faça absolutamente nada. Apenas plicômas que são de médios para grandes, que dificultam muito a higiene, alguns plicômas na parte anterior, mas em mulheres que ficam em direção à pontinha, em direção à parte vaginal, que pode facilitar infecções urinárias de repetição quando o plicôma é muito grande, né? Ou aqueles plicômenos que ficam inchando muito seguidamente, nesses casos eu indico fazer cirurgia. Apenas nesses casos. Mas se você tem essa pelezinha ali, não te incomoda quase nunca, só que de vez em quando ela incha. Tem às vezes umas fezes um pouco duras, passou, machucou, fez alguma alimentação com alimentos muito... que deixam as fezes ácidas. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre alimentos que deixam as fezes ácidas, né? São muitos alimentos condimentados, alguns tipos de bebidas, né? E enxoplicou. O que eu posso fazer para desinchar? Aí é outra coisa. Você não vai desaparecer com ele, com esses cuidados que eu vou lhe passar agora. Mas você vai desinchar, fazer ele ficar sem doer, não ficar aquela pelezinha tensa como fica na região anal ali. Banho de assento. Tem um vídeo que eu explico como é que é o banho de assento, que é uma imersão. Então, mergulhar o ânus numa bacia com água mais para quente do que para morna. Obviamente, a água não muito quente para não acabar se queimando. Quinze minutos da manhã, quinze à tarde, quinze à noite. Tem que ir aquecendo a água, manter ela sempre bem quentinha, né? Após ser seca, sem esfregar. E passar alguma pomadinha com ação anti-inflamatória no ânus. Doutor Fernando Lemos, me dá um nome. Eu vou citar alguns nomes aqui, não tenho vínculo com laboratório nenhum. Apenas alguns nomes para você conhecer. Pode passar Proctil, pode passar Ultraproct, pode passar Hemofis, pode passar Xilodase, pode passar Proctoglivenol, pode passar Proctozan. Eu citei algumas, né? Faz o banho de assento, seca e depois, ó, uns 10 a 30 segundos massajando. Três vezes ao dia. Até desinchar esse plicom. Ele não vai desaparecer. Só se desaparece com cirurgia. Mas para desinchar, é isso aí. E mais um conselho. Evite ficar esfregando o ânus com papel higiênico. Tem vários vídeos que eu ensino como é que faz. Mas em resumo, defeca, lava e depois seca batendo. Se não puder lavar e tiver que usar papel higiênico, usa quantas folhas forem necessárias. Apenas batendo. Este movimento faz o plicoma inflamar e faz o plicoma até mesmo crescer. Ok? Resumindo. Não tem como desaparecer o plicoma se não for cortado. Se não for ressecado. Tirado por um especialista. Porém, só tem que ser retirado em alguns poucos casos. Por isso que é importante você ir num coloproctologista para examinar, para ver se realmente é plicoma. Porque tem pessoas que estão achando que é plicoma e outras coisas. É uma doença hemorroidária externa. É um papiloma. Pode ser uma série de coisas ali na região. Até mesmo um tumor. Que pode dar mais crescência na pele externa do ânus e você fica achando que é um plicoma. Vá num especialista. Ok? Se inscreva no canal. Dá um like. E compartilhe esse vídeo. E até um próximo vídeo.